Governo do Japão continua apoio ao Timor-Leste e ao setor de educação. Lio-Russi constrói a escola e o território nacional. Embaixador do Japão e o Timor-Leste, Kimura Tetsuya Hateten. Governo do Japão continua apoio ao Timor-Leste e ao setor de educação. Lio-Russi constrói a escola Tolo Nulo Recim e o território nacional. Além de, Governo do Japão mostra prioridade a Bahia Setor Saúde na infraestrutura básica que adeusam. Bem-mós inclui Rio na centro de emoção de deficiência no dormitorio de estudantes. Obrigado. Muito obrigado. Primeiro, é a prioridade do Japão para apoiar as comunidades rurales e para empoderar e proteger as pessoas na comunidade, incluindo as crianças. Portanto, nós achamos que é importante construir a base necessidades de comunidades como educação, saúde e água. E através do esquema de assistência, nós já construímos cerca de 30 escolas em municípios e comunidades rurales. E nós gostaríamos de continuarmos nosso esforço para construir mais. E neste ano, nós vamos adicionar para construir outras escolas para apoiar as comunidades rurales. Diretora-Geral, Plano, Política, Inclusão e Informática, Ministério da Educação, Odília Martins, agradece o Enzemarron. Tamba Bele finaliza o da construção em Sino Básico EBF Anapal, o que se fundo de bem-governo o Japão oferecer. Além de, Ministério da Educação, continua esforço. Hala o parceiro, a agência Cira, onde constrói a escola de bem-condição A. Obrigado, Wain, para a organização Marron. O serviço, uma casa, para a construção e a escola de bem-condição A. O fundo de bem-estar, o fundo de bem-estar, a embaixada de bem-estar. Diretora-executiva da organização Marron, Ângelo Fernando Ximene Satetim, fundo para a construção e a escola de bem-estar. Mas o embaixador do Japão e o Timor-Leste, o Enzemarron, facilita esse serviço. O governo do Japão, na fato, tem recomitamento. Serviço, Hamuto, com o governo do Timor-Leste. Onde desenvolve o setor da educação, saúde, nobemos e Timor-Leste. Rússia Fronteira, Bobonaro, Humberto dos Santos, Bairro, TTL.